É o motor. É, vó. Que coisa doida. Vai, vai para a primeira. Ah, eu topo tudo. Eu topo tudo. Segura, vó. Léo, cuida da minha mãe. Pode deixar. Não, não vai correr, não, Léo. Eu vou ligar, tá, vó? Liga. Rapaziada, esse é o motor que vai levar minha vó. Gente, para, Léo. Você vem. Muito bravo. Que pena. É, Léo. Uhul. É, Maria. Caraca. De banho. Vai devagarzinho. Não, devagarzinho. Eu vou de banho. Então, o carro. Ai, tem banho. Meu Deus. A rabada, ó. Olha que lindo. Bonito, né, mãe? Seu orgulho. Vai nela. Segura, mãe. Tchau. Preparada, mãe? Segura a rapaziada, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Seguraram. Não, 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 não. Ih, meus amigos, mano. Hoje, que Sarah vem, segura a Sarah. Vem, vem, vem. Vem, Sarah. Vem. Vem logo. Mano, é o seguinte, rapaziada. Eu estava aqui na casa da minha namorada com esse Corvette, tá ligado? E eu falei pra ela que eu tinha comprado esse Corvette, mas, mano, isso aí foi no vídeo anterior. Se você não assistiu, mano. Aham, falei que comprei. Não quero mais tudo, comprei. Você não quer mais? A minha vinha tem feito escavado também. A avó ia chorar. Não ia. Não ia? Chega. Você tá com o coração peludo? Bem peludo. Gente, é o seguinte. A minha mãe e minha avó chegou aqui agora e falou, Leal, de quem é esse carro? Aí eu falei, ah, de um amigo meu. Acabei de gravar um vídeo com a Nath, falando que eu comprei e tal, tal, tal. Ela, nossa, mãe, que carro bonitinho, né? Aí eu falei, quer dar uma voltinha? Bonitico? É. Acho que eu quero, quero dirigir. Então vai lá, avó. Vai lá. Ah, mas você não vai correr. Não vou. Não vou. Eu vou dar uma voltinha. É? Vocês confiam nele? Vai lá, avó. Ó, carro tá ali. Minha mãe tá ali também. Se você quer viver, eu vou na próxima. Não, mas todo mundo sentado, todo mundo sentado. Não, não cabe, só dois. Vai lá, avó. Vai lá, avó. Vai lá, avó. Vamos. Então vai. Vai, aproveita, meu. Vai, já vamos dar uma voltinha. Só tem dois lugares, meu Deus. Que lindo, lindo. Nossa. Bonito, né, avó? Já tira uma foto. Ô, avó, esse carro aqui, ele é 2023. Minha idade. 23, né? Os dois mil. Os dois mil? Ai, do céu. Bonito, né, mãe? Era o carro, né? Bonitinho. Ó, rapaziada, vou ligar o carro só pra minha avó ver. É, mas como abre, eu entro por aqui. Não. Ó, aqui, ó. Vó, eu vou ligar o carro. Vem, Sara. Ai, meu chinelo caiu. Nossa, mas só cabe aqui. É o motor. É, vó. É. Que coisa doida. Que linda. O motor é aí, então a gente vai aqui dentro? Não, é um de cada vez. É um de cada... Ah, caralho, Sara. Você vai sozinha? Você vai dar um ano, não doa, não. Vai sim. Vai sim. Vamos conversar com ele. Eu vou dar uma voltinha com cada uma. Ele só é dois lugares, Sara. É? Aham. Bom, se a não se voltar à vida, né, a gente vai. Vai, 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 vai. Eu papo tudo, eu papo tudo. Segura, avó. Ai, eu vou correr, você vai... Não, segura. Ó, você tá clicando no botão e você tá deixando as pessoas não te ver. Pera, deixa eu pôr o cinto primeiro. Isso, põe o cinto. Ó, vou deixar aqui, aí você pega. Essa é a rapaziada, você tem que segurar eles. Ai, rapaziada. Rapaziada. Rapaziada, põe o cinto. Onde tá? Aqui. Léo, cuida da minha mãe. Pode deixar. Não, não vai correr, não, Léo. Eu vou ligar, tá, vó? Liga. Meu Deus. Desliga e liga de novo. Segura, rapaziada. Segura, rapaziada, lá. Ah, vem cá, rapaziada. Ai, 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 Jesus, vem meus bebês. Tá preparada? Não. Ó. Nossa, Léo, por isso que todo mundo reclama que você faz barulhão. Gente, olha isso. Rapaziada, esse é o motor que vai levar minha avó. Gente, para, Léo. Você tem aí? Muito brabo. Bora. Só vou dar uma mortinha, já vem. Segura aí, vó. Ai, Léo, não conta que eu estou segurando isso. Segura aí, vó. Se essa máquina cair, é problema seu. Mas tem que segurar para você. Ah, dá. Tem que ir para a gente. Ó, segura assim. Léo, eu não é mesmo. A rapaziada, você tem que segurar a rapaziada. Ó, rapaziada, esse moleque vai me ver. Nossa, até chorei, Léo. Léo, de boa, Léo. De boinha. De boinha. Vai devagarzinho. Nossa, Léo. Não, Léo, não. Léo, o carro. Ai, tem que ir. Ai, meu Deus. Não. Legal ou não? Nossa, muito. Segura, rapaziada, para te ver, vó. Ai, segura. Para. Nossa, mãe. Gostou? Oh. Nossa, que mistura de sensação. Primeiro num Corvette. E eu falo, primeiro num Chevette. E com esse barulhinho... Ai, meus cabelos... Rapaziada, já vai deixando o like aí, que minha vó tá dando uma borracha. Gente, eu te dou uma borracha mais. Ai, Jesus. Passa na minha rua, né? Você quer nessa rua? É lógico, uai. A minha vó mora nessa rua, rapaziada. Aqui, ó. Aqui é a minha rua, ó. Ai, Jesus. Para. Nossa senhora. Você quer ficar em casa, vó? Não, sim. Ai, uma hora ali, ó. Já foi. Ali atrás, já foi. Nossa, gente. É muito bom. Tá gostando, vó? Ô. Olha para a rapaziada deixar o like. Rapaziada deixar muito, muito, muito like. Para eu poder dirigir ele. Ah, não. Gente, nossa. Meu coração tá... Eu cheguei a ser da mais lacriminha aqui. Meu, é muito bom. Vai. Mete para o Léo. E aí, gente, chegou. A dona Maria viu a vó. Bom demais. Bom demais. É o Uber. A gente não quer ir mais não. É muito bom. A dona Maria falou... Vai, não sim. Ah, a Maria lá. O cabeleireiro da vó. Gente, tá, rapaziada. Muito, muito, muito. Bom demais. Ó, a vó voltou. Olha onde ela voltou. Não, ó. Tranquilo, ó. É que era fácil. Não, até que não. Não, eu não fui de boa. Não, foi eu de boa. Eu gritei, mas assim, de alegria, sabe? É legal. Muito. É, amor, você quer mais não. Vai, vamos trocar agora. Eu vou aí, você vem aqui. Não. É, eu fiquei. Gostou, vó? Onde é que há? Dá um beijo aqui. Ô, fiote. Ai, meu lindo. Esse é meu neto. Quem ama, gatinha? Ele gosta. Aí, nesse botãozinho aqui, ó. Ah, tá. Aperta. É, mas tem que apertar esse primeiro e esse aqui, ó. Gente, é bom demais. Legal, né? Tá, mas peraí. Aqui. Hã? Graveu saindo, né? Hã? Graveu saindo. Graveu saindo? Você saindo? Ó, que estilosa. Graveu saindo. Não vai cair. Eu não vou. Nossa, mãe. Olha que lindo. Quem tem uma velha, você saindo toda aqui, ó. Cabe viver, né? Cabe viver, né? É. Vamos alugar uma limusine pra nós. Ah, vamos. Vamos, vamos. Certo, claro. É claro que eu paro. Ah, tá sentindo a velha da lancha lá, ó. Ah, e eu? É só as meninas. Só as meninas. Tá, é só as meninas. Sara, agora é sua vez. Não, é você. Eu sou a sogra. Se você quiser matar alguém, vai ser a sogra. Então a mãe primeiro. A avó, que bom. É. Não, família é tudo em casa. Pior é quando você é a sogra aí. Puxa a avó. Puxa, na mão, na mão. Empurra aí. O guincho. Opa. Gente, é muito bom. Vai com Deus aí, né? Ai, meu Deus. Vem, mãe. Eu, é a Sara. Vem, mãe. É a Nina. Vai, Nina. Vem, mãe. Arrasa, mulher de coragem. Arrasa, Adão. Olha que lindo. Bonito, né, mãe? Meu orgulho. Vai, Nina. Nossa, que levinha, né? É, não. É, bem levinha. É, tem que puxar com tanta força. Ah, pensei que você tá com uma mancha. Vai lá. Olha lá, o racha. Faz o racha, Leon. Faz o racha. Segura, mãe. Tchau. Preparada, mãe? Segura, rapaziada. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Léo, devagar. Meu Deus do céu. Léo, devagar. Meu Deus do céu. Seguraram? Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Eu não posso aqui. Ih, louco. Legal, né? É, muito bom. Segura. Ah, não. Meu Deus do céu. Não. Não, não, não. Não. É, muito forte. Legal, né? Muito, muito bom. Meu Deus do céu. Ah, não, 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 não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que loucura, meu Deus do céu. Que loucura, meu Deus do céu. Que legal? Isso, amei. Eu sou bem. Eu sou bem. Legal, né? Nossa, eu tô sem palavras, filho. Caramba, que potência. Bom, eu tinha que gravar esses vídeos, sabe como? Com a Porsche também, porque eu acho que a Porsche é mais forte que o Corvette. É mais forte? Esse aqui é legal porque ele é conversível e o barulhão dele também é estrondoso. É que quando a gente sai pra passear de Porsche, ele é um rolê mais tranquilo. É. É. Até que eu tô acelerando. Tô acelerando o máximo. Cuidado. Meu Deus do céu. Ele é muito forte. Olha, ele tá ficando todo descabelado aqui. Legal, né? Entendi. Já fala pra rapaziada deixar o like, então. A rapaziada. De Porsche. Deixou muito like pra ele deixar. Ela tá rindo de ser assim. Ela tá amando essa mulher doida. Essa mulher doida. Na verdade, é conhecida do bairro da Boi, então todo mundo conhece. Rapaziada. Ai, meu Deus. Deixa eu falar pra rapaziada. Aqui é onde que eu tô andando, gente. Eu nasci aqui, tá ligado? Esse bairro aqui, eu nasci. Tipo, eu comprei pão nessa padaria. Falou assim, ó. Comprei, tipo, ração pra minhas cachorras ali naquele lugar. Eu mando onde que eu ando aqui, mano, todo mundo vai ir reconhecendo. Ele vai mandando o sábio e vai vendo que eu tô fazendo atrapalhada, tá ligado? Eu não conheço. Todo mundo conhece eu aqui, tá ligado? Então, é muito, muito engraçado. Porque as amigas da minha avó, as amigas da minha mãe... Ela, ela. Ela tá ali, você viu? É, então. Bora? Vamos, Sara. Oi, Sara. Fofinha. Ah, cara. Eu conheço ele, ó. Obrigada. Pode quadro. Aqui, Ana. Pode pôr uma fralda. Vamos, Sara. Ela vai dar só uma hortinha. Nossa, é muito engraçado. Ó, o tempo é fundo até apanqueada por trás. Ó, eu vou falar, eu vou falar aqui assim, ó. Eu vou devagarzinho com a Sara, porque ela tem medo de velocidade. É. Você vai ter que desmistificar esse negócio que ninguém gosta de sobra. Se você correr, eu vou achar que é verdade. Não. Não, amor. Ele vai de boinha comigo. Ele falou, senão eu vou terminar esse namoro. Segura, rapaziada, Sara. Ó, Léo. Senão vai terminar o namoro, hein? Calma, de boa, garçinha. Vai, Léo. Ai, calma. Relaxa. 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 Relaxa, Léo. Tranquilidade, Léo. Pode parar agora. Já tá bom. Não. Não tá bom. Não tá bom. Triga de boa, Léo. Relaxa. Segura assim a rapaziadinha. Eu tô de boa, Léo. 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 Uuuuh! Porra, porra, porra. Não, Léo, não, 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 não. Tá bom, tá bom. Tá. Tá. Oi. Não, 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 Léo. Por favor. Vai fazer nada? Caraca. Não, tô de boa. De boinha. Eu não, não. Relaxa. Para, morrer. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, tá de boa. Não, tá. Calma. Ó. Eu juro, tô de boa, porque o carro vai acelerar muito. Mas que... Tá bom, tá bom. É só o barulho. Eu já ouvi o barulho. Tá vendo? Deixa eu ver como é que é sem barulho. Ó. Não tem, ó. Ah, coloca assim. Assim. Ó, assim é sem barulho, mas na maior velocidade. Tá bom. Ó, na maior velocidade do barulho, ó. Tá bom. Ai, meu Deus. Tá vendo? Tá. Já vi. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô de boa. Não, não. Não, não. Não, por favor. Você me odeia, né? Nunca mais vou fazer enroladinha de salsicha. Eu nem vou fazer. Não. Não, não, não. Eu vou fazer assim. Gente, é mesmo. Eu faço. Por favor, eu faço. Não, 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 não. Não, não, não. E você vai bater porinho também? Não faço. Masanhas, tudo. Comida Fiat, o que você quiser. É legal o carro, né? Muito massa. É mais legal parado. Parece um carinho da Hot Wheels parado. Deixa lá. Tá banjada. Vamos. Fica de boinha. Boinha. Tá gostando? Tô. É, então. Ah, tá bom. Nossa. Por favor. Legal, né? Aham. Eu queria começar a caminhar. Eu posso descer aqui? Não. Eu vou a pé, Léo. A gente tá indo bem de boinha. Tá bom. Não, não, não. Por favor, não. Não, não, não. Não, não, Léo. Por favor, você me odeia. Sério? E tá muito rápido? Tá. Mas não tá muito rápido. Tá uns 60, só que ele vai 60 rapidinho. Eu sentei bem aqui. Ó, eu vou lá pra comprar, Léo. Por favor. Léo, tem quatro filhos pra criar. Tem quatro filhos pra criar. Aí, ó. De boinha, de boinha. De boinha, é isso. É isso, rapaziada. De boinha. É. Mano, esse carro aqui é muito massa. Eu gostei demais. Eu também. Deixa eu comprar um desse, sabe? Hã? Um desse. De outra cor, assim. Eu posso continuar andando do jeito? Santana velho? Pode. Então tá bom. Pode comprar ali. Compreendo. Véia, a Sara. Ela tem medo. Ó. Vagarzinho. Vai dar pra arrumar uns novinhos, né? Com esse aqui. Dá. Gê, ó. Tô brincando, hein? Quer carona? Quer? Carona. Oi, gente. Deixa eu desligar o bicho. Ele não gosta de mim, não? Correu? Não, eu fui devagarzinho. Não, eu fui mais rápido que você, vó. Não, mas não pode ir devagar. Você foi mais rápido que eu. Não, ir mais devagar. Tô tremendo. No meu início era assim. Agora tu tava com a trepanina. Eu me acostumei. Ainda bem que eu coloquei fralda. Abre aqui, Sara. Nesse botãozinho. É, no outro, debaixo. Fala com ela. Abre o portal, Alex. Não, do G tem que levantar, ó. Com a manivela. Com a manivela. Por favor. Meu corpo. Oi. Meu alma é branca. Meu espírito. Uh, vinha. Uh. Meu Deus, mas é da branca, pô. Falei, Alex. Por que você fez com ela? Amor, eu só dei uma voltinha, amor. Oi, Deus. Deus. Oi. Tudo bom? Muito bom. Gostou, gente? Muito bom. Gostei. Gostou, mãe. Gostou, Sara. Agora só falta eu entrar e dirigir, né? Eu não andei com você. Não? Você não andou? Não, nem vai, velho. Não vai. Eu já dirigi. Não, hoje só foi as meninas, só. Oi. 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 Oi, eu. Não, você não, amor. Você não vai, não. Ô, você devia ter ido buscar a gente lá no posto de saúde. Já pensou? O coração da Zéia tá boa. O povo ia falar assim, essa velha vai ter que pro final. Minha tá pensando, né? Seu corpete aí esperando. É, sou eu. Mãe, Dílha. Amor, Lila preferencial vai lá na frente. É, hoje a gente testou o coração das bichas. É, tá tudo bom. Bom, o meu tá tranquilo. Bom, o seu tá bom. Eu não fui bem. Foi. Apesar de eu gritar, óbvio. Óbvio que foi esse caso. Maihar. No bairro. E eu me soltei, hoje eu falei com a Nina... Ficou soltinha, né, Mar? Igual um roisinho de mãe. Só que na cara da Sara. Tá pensando. Então, já a gente já ficou soltinha, mãe. Tá assim tu, 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 tu. Tô presa. Ela ficou assim... Gostaram, gente? Não! Eu também tava falando com ele! Para, para! Amor, hoje a gente vai ter um pudim, um relato de salsicha e também lasanha. Ela prometeu tudo isso? Prometeu. Você vai fazer tudo isso? Vai. Prometi para ele parar, não se pode prometer nada. A situação vai ter muito que me descer. Eu fiz um bote de chubá, só que ele achou que era um torto. É, eu respondi a história da avó. Gente, então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano. Deu andando de Corvette. Mano, com a minha avó, com a minha só, com a minha mãe. Deixa muito like. Mano, foi muito engraçado e eu gostei muito. Espero que vocês tenham, mano, curtido também. E dado risada, mano. Dado risada porque esse carro aqui é sensacional. Então é isso. Deixa o likezão. Se inscreva no canal se for inscrito. É nóis. Valeu, falou e fui.